Vamos lá, nação, para mais uma notícia do Flamengo de hoje. Quer saber quem é o jogador que o City não liberou para o Flamengo? É o nosso assunto principal neste vídeo. O Flamengo sondou a situação do lateral-direito Iancouto, que pertence ao grupo City e está emprestado ao Girona. Porém, o rubro negro depende do aval do Bahia, porque o clube baiano é comandado pela empresa também. De acordo com fontes ligadas ao Flamengo, elas afirmam que o Bahia também está de olho em Iancouto e por isso uma proposta ainda não foi feita. Nesta quarta-feira, dia 26, o site Coluna do Fla publicou que o jogador não será contratado, ou seja, não vem mais para o Flamengo. E estas são as notícias de hoje do Flamengo. Até a próxima nação!